Olá, meus amores! Olha aqui, é isso aqui para mais uma aulinha de motricidade. E hoje a gente vai treinar nossa coordenação motora e nossa concentração. Quem gosta de coordenar? Eu gosto. Vamos lá? Olha aqui. Aqui, ó, vamos contornar o zigue-zague. Olha só. Coloca a mãozinha aqui, o lápis, no pontinho e vamos. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. E vamos lá juntos. Sobe, desce. Vamos lá? Olha, em cima dos pontinhos de titia, tá certo? Para ficar bem coordenadozinho, bem bonitinho, tá bom? Vamos lá. Em cima dos pontinhos, sobe e desce. Agora aqui, ó, pega no pontinho e vamos cobrir o caracol. Vamos fazer bem bonito junto com mamãe e papai. Mamãe e papai, ajuda aí. Vamos lá? Coordenando bem bonitinho. Em cima, sempre em cima dos pontinhos de titia. Sempre em cima dos pontinhos, bem bonitinho. Vamos lá? E, ó, pega do pontinho. Sempre em cima dos pontinhos, bem bonitinho. Cobrindo o caracol. Nossa coordenação motora fina. Vamos lá? Junto aí, ó, pede ajuda à mamãe. Mamãe pode até desenhar na folha. E pedir para que vocês façam. Podem ir. Olha. Olha a montanha. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Não tem pressa. Faz bem devagarzinho. Pronto, terminamos. Agora vocês vão fazer aí, junto com papai e mamãe. E mostrar para a titia, tá certo? Beijos.